Olá amigos e amigas internautas, cá estamos com mais uma edição da música do dia. E hoje, garimpando na internet, especificamente no Youtube, eu encontrei uma música romântica muito linda, que foi a oitava faixa do primeiro álbum solo do cantor Queen, o Freddie Mercury. Esse álbum, que se chamava Mr. Bad Guy, foi lançado no dia 29 de abril de 1985 pela Columbia Records. A música se chama There Must Be More to Life Than This. E não sei se vocês sabem, ela foi gravada antes desse lançamento, lá em 1981, como um dueto de Freddie Mercury com Michael Jackson. E esse clipe que eu achei, já é um clipe pronto, produzido no Youtube, está muito lindo, muito legal, com o There Must Be More to Life Than This. E se vocês ativarem o Closed Caption, na hora de assistir o vídeo, vocês acompanham a letra, o lyrics, a letra desta música. There Must Be More to Life Than This. Eu, por questão de direitos autorais, estou deixando o link aí na descrição do vídeo, não estou embutindo a música aqui nesta edição. Então, eu espero que vocês curtam bastante e se gostarem, podem deixar seus comentários aí. Eu agradeço a atenção de todos vocês e me despeço, prometendo voltar o mais breve possível com mais uma edição da Música do Dia. Tchau, pessoal.